Santo Livro, Santo Livro Querido irmão, querida irmã, hoje é terça-feira, dia em que celebramos a Natividade de Nossa Senhora e queremos colocar você e sua família em oração. E assim, iniciemos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai. O amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos nesta semana viver o amor como compromisso. Por isso, Senhor, inspirai-nos a seguirmos um itinerário de vida com compromisso ao amor fraterno a toda a criação. Neste dia 8 de setembro, como igreja, nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora. Por isso, o Evangelho de hoje é o de Mateus 1, 18 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto Jesus pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela a concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará-los um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a comemoração da Natividade de Maria tem origem no século V. Segundo a tradição, foi construída em Jerusalém, uma igreja no lugar onde havia a casa de Joaquim e Ana, pais de Maria. Mais tarde, outra igreja foi aí edificada e recebia grande número de peregrinos que iam venerar o nascimento de Maria. No ocidente, a festa foi acolhida pela igreja de Roma ao longo do século VII. Difundida por toda a Europa, tornou-se, a partir da Idade Média, uma festa muito valorizada. Ao contemplar o nascimento de Maria, São João da Maceno exclama, Assim, irmãos, o trecho que ouvimos hoje não é o evangelho completo, somente a origem do nascimento de Jesus. Porém, se nós formos olhar o evangelho completo que fala da origem de Maria, do seu nascimento, É a partir do versículo 1 do capítulo 1º de Mateus. E o trecho de hoje nos fala que Maria estava prometida a José em casamento. Porém, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. E José, então, que era justo, não queria denunciar Maria, porque não queria prejudicá-la, E muito menos fazer com que ela se tornasse uma pessoa impura, nesse sentido, publicamente. Ele pretende abandoná-la em segredo. Porém, o anjo aparece a ele, ele diz para não ter medo, para receber Maria como esposa, Porque ela esperava o Filho de Deus. E ele, então, cumpriu com seu papel, tornou-se o Pai de Jesus, cuidou em tudo Maria e Jesus Cristo, Dando-lhe todo o suporte necessário. Assim, acolheu o projeto de Deus. Que Maria hoje nos ensine a acolher o projeto de Deus em nossas vidas. Vim de Maria, chegou o momento, valendo-nos agora em todo tormento, Mãe compassiva, prestai-nos auxílio no sofrimento, na terra e no exílio. Se o humano socorro vier a faltar, com vosso sempre podemos contar. Jamais recusais da férvida prece, de quem jogar-vos nunca esmorece. Mostrais que sois mãe de amor e bondade, agora que a grande é necessidade. Vim de Maria, chegou o momento, valendo-nos agora em todo tormento, Maria, Mãe de Medianeira, de todas as graças, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos ilumine, vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.